E aí, galera do Sportbus, tudo bem com vocês? Bora bater um papinho sobre a agenda da semana. Como vocês já sabem, segunda-feira a gente separa os principais jogos que vão rolar aqui no Brasil e fora do Brasil também, mas que a gente sabe que vocês gostam de acompanhar. Então já pega seu papel e caneta pra anotar quais desses você vai querer acompanhar. Bora lá! Bom, e vamos começar a semana já daquele jeitão. Logo na segundona tem São Paulo contra Bragantino às 8 horas da noite pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Anotaram? Bom, e claro, a gente sempre tem espaço aqui pra falar do futebol gringo. E hoje, pela trigésima rodada do Campeonato Espanhol, temos Celta contra Sevilla às 4 da tarde. Agora já disputando uma vaguinha no Campeonato Inglês às 2 horas da tarde, temos West Bromwich contra Southampton e às 4 e 15 também nesse campeonato. Teremos Brighton contra Everton. Everton. E aí, o que será que vai rolar? Bom, também vai ter jogo pra quem não perde uma do Campeonato Alemão. Teremos Hoffenheim contra Bayern Leverkusen às 3 e meia da tarde. Bom, a segunda foi um dia cheio, um dia daqueles? Foi, mas nada compara com a terça-feira, porque pra começar vamos ter Santos e San Lorenzo disputando a terceira rodada da Libertadores às 9 e meia da noite. Também teremos dois jogos das quartas de finais da Champions League, que são aqueles jogos, assim, pesadíssimos, né? PSG contra Bayern de Munique e Chelsea contra Porto. Infelizmente, os dois jogos vão acontecer às 4 horas da tarde, então você vai ter que escolher aí qual que você quer mais ver, né? No Campeonato Paulista, o Corinthians entra em campo na terça às 8 horas da noite contra o Ferroviária e, no mesmo horário, Santo André disputa uma partida contra São Bento. Bom, quarta-feira chegou. Vocês sabem que quarta-feira sempre é um dia muito cheio, né? No mundo do futebol. Teremos a segunda rodada da final da Recopa Sul-Americana. Palmeiras disputa a final da Recopa Sul-Americana contra Defensa e Justiça às 9 e meia da noite. Pela Taça Libertadores, temos Grêmio e Independiente del Valle às 7 e 15 e Atlético Nacional e Libertad às 9 e meia da noite. Isso pela Libertadores. No Campeonato Paulista, o jogo mais aguardado vai rolar às 9 e meia da noite, e São Paulo contra Guarani na disputa da nona rodada do campeonato. Bom, no Campeonato Carioca também tem um jogão daqueles, que é Flamengo contra Vasco às 9 horas da noite na quarta-feira. Esse aí vocês vão querer acompanhar, né? E na quarta também teremos duas disputas da Champions League, Borussia Dortmund contra Manchester City e Liverpool contra Real Madrid às 4 horas da tarde, os dois jogos na quarta-feira. Bom, chegamos na quinta-feira dia 15, Junior Barranquilla contra Bolívar às 9 e meia da noite pela terceira fase da Libertadores novamente. No Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Bragantino jogam às 8 da noite a quinta rodada do campeonato. E olha só, na Liga Europa teremos quatro jogos pra vocês. Eu anotei tudo certinho aqui, então pega a caneta aí, ó. Manchester United contra Granada, Roma contra Jax, Vila Real contra Dinamo Zagreb, Slavia Praga contra Arsenal. E lembrando que todas essas quatro disputas vão acontecer às 4 horas da tarde na quinta-feira. Então, novamente, né, vai ter que rolar aquela famosa escolha qual é a sua prioridade. Bom, e sextou, sim, galera, assistindo os jogos em casa. Vai ter muita coisa legal, ó. No Campeonato Paulista teremos Corinthians contra São Bento e Ponte Preta contra Santos. Os dois jogos às 8 horas da noite. E às 10 da noite teremos um jogão entre Palmeiras e São Paulo. Mas se quiser ver um pouquinho de futebol internacional na sexta, também teremos Everton e Tottenham se enfrentam pelo Campeonato Inglês às 4 horas da tarde na sexta. No Campeonato Alemão, Hoffenheim contra RB Leipzig às 3 e meia. E no francês, Lille contra Montpellier às 4 da tarde também. Bom, chegou o sábado e com ele, novas disputas pra gente acompanhar. Não tem muita coisa no futebol brasileiro, mas no futebol internacional tem muito jogo pra acompanhar, olha só. No sábado, no Campeonato Inglês, às 8 e meia da manhã temos Newcastle contra West Ham e às 11, Wolverhampton contra Sheffield United. Vão assistir algum desses? E entre os vários jogos que vão rolar no Campeonato Alemão, no sábado às 10 e meia teremos Wolfsburg contra Bayern de Munique, que é o jogo mais aguardado desse sabadão lá pra eles. Bom, e claro, também teremos jogo no Campeonato Brasileiro Feminino, né? Então anotem aí. Às 3 horas da tarde teremos Internacional contra Santos, às 5, São Paulo e Grêmio e às 7, Corinthians e Napoli SC. Bom, e no domingão, né? Domingo chegou, não tinha como a gente fechar a semana da melhor maneira, porque os melhores jogos do Campeonato Carioca vão rolar no domingo, então anota aí. Botafogo contra Fluminense, Flamengo contra Portuguesa RJ e claro, Vasco contra Boa Vista. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro joga contra Pouso Alegre às 11 horas da manhã e Atlético Mineiro também entra em campo às 4 da tarde contra Boa Esporte. E também tem Grêmio e Novo Hamburgo às 8 horas da noite disputando mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. E anotei pra vocês as partidas mais esperadas do futebol gringo também, então se você é fã, quer fechar a semana daquele jeitão, tá ansioso pro domingo, já anota aí porque eu vou te passar tudo certinho com horários. Manchester United contra Burnley, meio-dia do domingo, então assim, né? Pra dar aquele pontapé inicial no domingão. E eles estão disputando a 32ª rodada do Campeonato Inglês. Já no Campeonato Espanhol, temos Getafe contra Real Madrid às 4 horas da tarde, meio do domingão, pra dar aquela esfriada na cabeça. E o Juventus também confronta Atalanta às 10 horas da manhã na 31ª rodada do Campeonato Italiano, né? E antes disso, se vocês acham que não tinha jogo antes disso, nossa agenda começa no domingo às 8 horas da manhã, bem cedinho, essa só pros fãs de verdade. Teremos PSG contra Saint-Étienne pela 33ª rodada do Campeonato Francês. E aí, vocês vão assistir 8 da manhã? Me contem. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, a gente fez a agenda aqui, né, pra vocês programarem qual jogo vocês querem assistir, qual não querem. E conta pra gente aqui nos comentários o que vocês estão esperando, beleza? Que a gente quer saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações aqui do Esporte Buzz, beleza? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.